As buscas e apreensões de 18 de julho foram expedidas em busca de uma relação dos acusados com os atos antidemocráticos. O suposto desentendimento com o ministro teria alguma motivação política? Não, de forma alguma. Como eu deixei claro para vocês, a questão envolvia lugar dentro de uma sala VIP, nenhuma relação com política em absoluto. E eu acho um absurdo uma ordem judicial nesse sentido de apreensão de celulares e de computadores numa situação que, quando muito, tivesse sido comprovada alguma ofensa, ela não seria o ministro, seria o filho dele. E nesses casos, e também quando muito, uma vez de fato em razão do afastamento pelo senhor Roberto com um dos braços dessa pessoa, nada que se possa ter relação com o celular ou com o computador. Tchau, tchau. Tchau, tchau.